E olha, infelizmente, Três Lagoas, mais uma vez, sofreu com o temporal que ocorreu no último sábado. Chuva, vento, né? Domingo foi marcado por limpeza e organização. E quem traz os detalhes dessa situação aqui de Três Lagoas é o Israel Espíndola. Na tarde do último sábado, um vendaval causou muitos estragos em Três Lagoas. Árvores vieram ao chão, repartições públicas e privadas foram destelhadas. Em alguns bairros, foram registrados alagamentos. Na central de imunização que fica na circular da Lagoa, a placa de identificação do local foi arrancada pelo vento. Além disso, alguns cidadãos relataram a falta de água, picos de energia e quedas de cabo de alta tensão de energia, derrubada do muro de um residencial e a queda de árvores que obstruíram vias públicas. Mas foram retiradas no mesmo dia pelas equipes de reparos e suportes da Prefeitura de Três Lagoas. Desde a noite de sábado, essas equipes estão nas ruas tentando organizar a cidade. De acordo com o meteorologista Natália Abrão, do Centro de Monitoramento do Tempo da Uniderpo, o temporal do último sábado durou 11 minutos e a precipitação foi de 16,8 milímetros, causando alagamento em alguns bairros da cidade e bastante estragos. Inclusive, o balneário aqui de Três Lagoas permanece fechado para reparos. No balneário municipal Jorge Tabox, também sofreu com o temporal. Muitos estragos na recepção, telhas no chão, placas destruídas e veja essa árvore que não suportou o vento. Por conta desses estragos, o balneário ficará mais uma vez no feriado, fechado.